A Grande São Paulo e algumas cidades do interior do estado foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias. O temporal causou deslizamentos de terra, alagou ruas e deixou pessoas desabrigadas. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou parte da região. Do alto dá para perceber a dimensão dos estragos causados pela força da água. Neste sábado, a presidenta Dilma sobrevoou a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e também se reuniu com o governador-geral do Alckmin e os prefeitos da região. Independentemente do que cada um de nós acredita, pensa, defende, que partido político que nós somos, nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje, ele fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos. Para ninguém, nem ninguém nos perguntou o que acreditamos, o que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região. Em alguns locais, choveu o volume esperado para todo o mês de março. As chuvas causaram deslizamentos de terra, alagaram ruas e deixaram pessoas desabrigadas. Muitas famílias tiveram que ir para abrigos. A presidenta Dilma visitou o abrigo e conversou com vários moradores. Essa é uma das famílias que encontram por ali um lar temporário. Eles estão dando apoio, deram leite para as crianças, roupas, fraldas e estamos aguardando até a segunda ordem aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.